Boas pessoas do Guita Lúnia para um novo vídeo que estão no evento da Páscoa. Para quem não se sabe, no evento da Páscoa saem mesmo coisas muito boas. Vocês podem fazer isto de forma bastante produtiva a qualquer nível. No Val, onde eu tenho feito em chaves de 35 a 40 e tal, a 42, para usar o preto e também a platina. Faço sempre a cada hora 2, 3, 4 ovos, depende também das pessoas, da sorte. Neste momento está um bocado cheio o Val. A cidade 2, basicamente aquilo tem sempre 4 metings que vocês conseguem. Imaginem, estão no Val, vocês têm 2 metings de 30 e 2 de 40. Ok, está aqui do Zé, então pessoal, este é o char que eu criei para a série do corpo. Basicamente, como vocês viram, o Hidrack foi uma coisa criada. Vou por Arapé e Raba G1, ok? Mas é um char para luares e eventos tais como estes. Vamos ter um char 61, cheio de defesa, com uma alquimiazita, para fazer grandes eventos, grande conteúdo. Mais o Kindra e mais o meu principal corpo. Vamos ter claramente um farm incrível. Pessoal, neste momento eu vou, já sabem, no próximo vídeo a falar sobre o Zé, eu vou tentar por uma hora. Pelo menos já era M5 com exorcismos e ermitas, com evento no vindo evento, juntar ermitas, ermitas, ermitas. Aqui o Kindra está com M6 e M6. Dois ermitas vou conseguir por M8, por exemplo. E as coisas vão claramente evoluindo. Vou criar conteúdo de corpo com dois chars em diferentes tipos de conteúdo, na verdade. Mais a evolução do Zé, que é o principal. Farmaco e Hidrack. Mas pronto, agora estou num char nível 10 para testar então a Cidade 1. Pessoal, a Cidade 1 também tem bastante farm. Basicamente então vocês aqui encontram metis de nível 10 e 20. São um bocado complicadas hoje de 20 pelos laicos que saem, que dão-se tanto. Mas imaginem, eu como tenho um bom set e acreditem, para o fogo, para o rasador e para vários tipos de bosses, o fogo é muito importante. Por exemplo, estes sapatos com resistência ao fogo. São de nível 9 então eu posso usar aqui. Yanga do Brás, experiência boa, nos restos não interessa. Uma pratazinha menor para dar aquela HP extra e ataque rapidinho de ataque. E temos também aqui equipos para o mapa nível 100, para o mapa 120, que é o Colar Convento. Máximo de vida, chance crítico e de atordoar, perfeito. Temos aqui uma boa base de vida. Juntei também os equipos do farm, que é... Pá, aqui está por estar. 15 de fogo, basicamente. Acho que ajudam bastante nas metis de nível 15. Portanto, ya... Para concluir, temos aqui alguma vida em ABS. A faixazinha ajuda, uma montada que estou a usar também lá no charme. Porque só tenho um jogo ali, então dá jeito de ter velocidade e mais dano. Faixazinha, já dá aquela ajuda. Este IS, o pad com monstros de experiência. A experiência infelizmente devia ser vida, devia ser um pad normal. Mas pronto, dá aquele danozinho extra. Depois, pessoal, é usar a arma da... Não é da missão. É basicamente isto da... É a missão. É a missão do jogo. Isto é que oferece a cada 10 níveis. Isto é a nível 1. Vou já escolher a nível 10. Isto dá aquele DM padrãozinho. Dá valor de ataque crítico. Depois, boa rapidez de ataque. Um dano considerável. Como se fosse espada 1-9. Para armadura, 30 de valor de ataque. Boa rapidez de movimento e vida. Que é esta tigresita. Como vocês já conhecem. Vou usar este 1-6. Escudo. Já sabem que é uma máquina. Se fosse um sur ainda melhor. Mas pronto. Vantagens, pessoal. Ok. Deixa eu ver se mostrei tudo. Ok. Estes brincos aqui já posso usar para ter uma base de força. E agora para nível 9 vou usar isto. Prata. Depois de nível 15. Estes dois de prata. Fertivo. Mas pá. Agora. Pessoal. Agora quero passar a visão. Itens ferreiro é uma coisa que vale muito dinheiro. Ok. Vocês aqui dropam uma porrada deles. Como podem ver. Já cá cantam dois. Mas. Mesmo que isto vala. 200 capas. Isto 100 capas. A longo prazo compensa. Acreditem. Para não falar das auras. Aliás. Livros gerais. Que posso fazer nas metings. Por aqui a hipotezinha. Pá. Dropar. Felos normais. Vale mais. Vale muito mais do que os que têm mais. Os que têm mais. Neste caso. Ok. Está aqui para uma pessoa ganhar karma. Vocês têm também. Fitas de abelido. Pessoal. Tem muita coisa de itens ferreiro. Dropar livros. E claramente. Metings da Páscoa. Também estão bastante jeito. Ah. Basicamente então. Nós estamos aqui à procura de metings. Seja de nível 10. 5. 15. Para dropar livrinhos. Vou ter que pôr guild. É verdade. Ah. Porque não é. Não vou. Eu não quero passar basicamente de nível 18. Mas para já vai se upando. Vai se farmando. Eu tenho luva. Por isso é produtivo. Vocês podem encontrar aqui 4 metings. 2 de 10 e 2 de 20. E pessoal. Agora este vídeo. Vou falar basicamente aqui do evento. Vou fazer algumas metings aqui com vocês. Vou tentar fazer um let's play de 20 e tal minutinhos. Para vocês estarem bem entretidinhos. E farmarem também em conjunto. Enquanto vocês estão a farmar. Tem aqui a minha companhia. É sempre fixe. E honestamente. Acho que este evento é incrível. Vocês podem obter um vasto leque de coisas. Podem obter. Aqueles ferros que o povo nos ítems tem mais 4 sem falhar. Pergas do dragão. Zendes. Aqueles feijões da alquimia. Todas as pérolas. E ermitas. Há uma porrada de coisas que vocês vão perceber. Ao longo dos meus vídeos aqui no evento. Que podem dropar nas metings. Este CH já encontrei duas ao bocado. Mas tiverem as vezes vou deixar. Então. É normal que não haja assim tantas. Mas já lá vamos. Quero só pavar nível 10. Para recolher a arma. Tem também aqui os sapatozinhos. Vou pôr full força. Acho que não vale a pena estar a pôr na vidro. Só põe os dois pontinhos para dar uma vida e uma defesa e qualquer. Aqui. A raiva. Não sei se compensará. Acho que prefiro pôr aura. Acho que sim. Talvez a raiva pela rapidez de movimento. Para encontrar mais rápido. Mas pronto. Mais força. Aqui o passo bastante bem nas metings. Nós ficamos 18 rápido. E é o famoso 2G1. Estão a farmar. Ah. Já sabem. Empanhar os lequezinhos. Nunca se sabe. Se trocam coisas com inteligência. Liking também convém apanharem. Pá. Coisas com vida. Já sabem. Sejam empreendedores. Já vem dizer. E tenham noção. Que podem pegar em tudo e ser inteligentes. Por exemplo. Isto aqui não está à venda. Não venda de armaduras. Vocês podem pegar e pôr mais 9. Porque são armaduras mais raras. E acreditem que não vá alguma coisa. Eu conselho os dois a ver sempre aqui também na cidade. Por acaso eu encontrei. É complicado ver a cidade toda. É preciso estar atento ao mapa. É preciso perceber se já fui a todos os sítios. Mas eu basicamente encontrei aqui duas juntas. Por exemplo aqui neste domínio. Pode estar ali metido lá para dentro. Venham aqui ao Alquimista. Explorem bem a cidade 1 para quem está a começar. Pessoal. Passem na paz do senhor. Um KKKK ao fim de 10 dias. Fora o IES que vão usar. Para vender a pessoas. Sejam pessoas aqui da guild. Que vós paguem bem. Tipo 30 KKK. Porque eu não vou dar. O que seja. Se vocês querem usar. Agora imaginem. Tem que usar de forma inteligente. Como é óbvio. Vocês pegam numa platina mais 9. É válido. Agora estar a usar índeres em voais. Claro que não. Mas pronto. Como podem ver. Provavelmente vocês que estão a começar. Não iam conseguir fazer isto aqui. Não tem os meus equipes. Mas a parte boa. Também é. O facto de nós agora termos a oferta de uma arma. Entendem. Podem ver aqui em Yen. Vocês têm aqui as missões bem organizadas. Antigamente isto aqui não existia. Vão às missões do jogo. Ok. Pecotes. Isto aqui é a Xota. E tem aqui a Weapons for. Ok. Novos heróis. Podem ver. Há uma diferença. Mais 3 de dano médio. Mais 5 de valor de ataque. Mais critico. Ficou igual. Mais repetidos de ataque. E mais dano geral. Ok. Ganhar aqui o book. Em buscar. Pá. Vá 200 capas. Mas eu não quero ter aqui muita tralha no chat. Só. Só vou guardar aqui. Basicamente só vou guardar então. Livros a partir de 100. Ah. De 100 não. De 500 capas. E agora aconselhamos também a vir aqui. E vender a arma. Para não nos ocupar muito espaço. Eu acho que dá para vender. Se deixem lá confirmar. Pá. Peguem as ferras e melhorem. Acreditem. Já agora posso usar aqui. Para ter mais velocidade de movimento e vida. Será que tenho uma sorte de camaradas. Bora lá. Pessoal mais 6. Depois tento com velhos grupados para mais 7. Depois vamos para o guilo mais 8, mais 9. Nunca se sabe. É sempre uns 60 capa capa. 50. Ok. Falhou. É vida. É um jogo. Pronto. Eu vi que. O problema é que eu não conheço bem os mapas. Tipo. Conheço obviamente. Sem me orientar. Mas. Não é um hábito. Não é uma coisa que eu faço todos os dias. Estar a percorrer este mapa. Então tenho que estar aqui bem atento ao. Ao minimapa. Vocês podem formar potes de líquores. Podem apanhar as potes das metings. Não tentar gastar em ano. Pessoal. Usem tudo. Sejam inteligentes. Pensem mesmo em cada detalhe. Minimamente que seja. Ajuda. E pá. Eu honestamente nem sequer nego a fazer as metings. Vocês estão a reparar. Compenso. Compenso eu estar a fazer livrinhos. E eu paro ao mesmo tempo. Apanho os jogos da Páscoa. Como é óbvio. Vão ver. Isto aqui dá boas recompensas. Para vocês. A cada 10. Ou a cada 20. Entregarem. Podem receber tipo. Um pack de 80. Ou 100. Já nem sei bem. Poções verdes. E para terem no 100. Só apanhem uns. Uns. Sei lá. 50 a 60k para cá. Não tenho bem certeza. Não vos quero induzir a erro. Mas é por aí. Por exemplo. Mais um item nível 9. Que eu vou upar. Pessoal. Vocês tem que ver. Farming tudo que é. Que é coisa. Ok. Mais um item. O que eu vos quero mostrar. É realmente. O farm. Vocês podem fazer nível 1. Para quem quer. Agora começar. Posso dizer que a guild. Está bastante ativa. Costumo dizer que. Não é aquela quantidade gigante. Mas. O que contém qualidade. Estamos cerca de. 30 e tal pessoas. Portuguesas. Vai crescendo agora. Agora que fiz conteúdo. As pessoas vão voltando. Isso é. É normal. As pessoas movem-se também. Pela pica de. Quem seguem. Tipo de conteúdo. Ou podem ver. Muitas metas. É incrível. Fazer livros. Mas. Quem quiser jogar. Manpe. O TeamSpeak. Está sempre on. Vocês podem estar sempre. A fazer perguntas. Nós damos sempre. Uma ajuda. Pessoal. Mas. Não quero que venha. Pela ajuda. E sim. Pelo valor que podemos passar. Pelo valor que podemos criar. Juntos. Pessoal. Nós realmente. Estamos a. A criar uma comunidade gigante. E a verdade é uma. Pessoal. Vocês que estão atentos. Às junções. Que existe no Médium. Ok. Pensamos que. Que tenha uma reflexão coerente. Quando o Médium está. A ficar algo vazio. E eles precisam de motivar os jogadores. Eles fazem uma junção. E agora. A pergunta crucial. Chave. É basicamente. Qual é a junção. É uma junção de que? De servidores. Ok. Neste momento. Não há mais servidores. Nem no PT. Nem aqui. Nem bastantes servidores. Neste caso. Países. Ok. A junção que vai acontecer. A longo prazo. São comunidades. E não servidores. Ou seja. Espanha com Portugal. Por exemplo. O K com o Alemão. O que seja. Ok. O que vai acontecer. A longo prazo. É incrível no Médium. Na minha opinião. Eu não tenho nada contra o PT. É óbvio que não. Sempre adorei. Sempre joguei lá. Sempre fiz conteúdo durante anos. Mesmo depois de acontecer. O que acontecia. Por isso. Vocês têm que estar realmente. De boa fé em relação a isso. Mas. Na minha opinião. Portugal. E humildade. Neste aspecto. É sempre um pouco posto de parte. É um país um pouco pequeno. Lá está. Não é algo. Que nós precisamos fazer alguma coisa. E a única verdade. É só uma. A Gameforge. Vai sempre por. Países como o nosso. Que. Além de ser pequeno. Não há tanta gente. Ou seja. Não tem tanto. Que se preocupar. Um bocado mais de parte. Como vocês estão no Médio 2 do K. E aqui a língua. É a língua internacional. A inglesa. E. Antes de ser o K. Antes de haver as noções. Era o global europeu. Basicamente no mesmo servidor. Mas pronto. Onde é que eu quero chegar. Pessoal. Vocês vão ter sempre mais segurança. No servidor. deste jogo. Se bem que o Médio 2. É totalmente seguro. Jogar em qualquer servidor. Eu considero realmente. Uma comunidade diferente. Algumas pessoas que estão aqui. Não levem a peito. Tipo. Diretamente para vocês. Mas. Vocês já devem ter presenciado. Coisas na equipa. Banos injustos. O que seja. Pessoas que. Não tiveram. Bom entendimento na equipa. Isto aqui não é falar mal. É simplesmente a relatar. Erros. O que é normal em todas as situações. Mas. Ou não. O Médio vai. Ter uma junção dessas um dia. Nem digo mundial. Mas. Neste caso europeu. É capaz de acontecer uma coisa muito parecida. Tal como. Unir países. Que fazem mais sentido. Tipo. Espanha e Portugal. Enfim. O Kappa com outro servidor. A verdade é só uma. O Turco não vai ser unido. Porque está completamente cheio. Então. Estes servidores. Tal como a Espanha. Itália. Existem a França. Alemanha também. Vai ver junções. E aí o Médio vai. Vai realmente explodir. Acreditem que. Se vocês estão desmotivados. Mesmo no PT. Ou aqui. Vale a pena continuar. É um jogo que. A longo prazo. Vai realmente ter muitos resultados. Na minha opinião. E honestamente. Não sei se aqui. Alguém sabe da novidade. De GameForce estar a patrocinar. Não sei se é. Em dinheiro real. Se é. Em conteúdo exclusivo. E item shop. Mas está. Basicamente. À procura de pessoas. Que criam conteúdo. Ok. Criadores de conteúdo online. Sejam no Twitch. Streamers. Youtubers. Vocês podem ver isso. No fórum. Isso é um indício. Que o Médio está um bocado. A abrir os olhos. E está a usar. Plataformas fortes. Tal como o Youtube. Tudo que é do mercado digital. Twitch. Para ser inteligente. E chegar a mais público. E para mim. Isso estar a acontecer. É a significado. De uma atualização. Em grande. Seja. Do jogo em si. Não sei se gráficos. Talvez não gráficos. O que era incrível. Mas. Pá. Ou então uma junção. Uma junção gigante. Porque. Que. Sejamos honestos. Estamos aqui. Há bastante tempo. E quando a GF. Faz uma coisa. Diferente. Algo bem. E estar a recrutar streamers. Criadores de conteúdos gerais. Não é normal pessoal. Não é normal. É algo. Que nem o Fortnite. Começou a fazer no início. Não pagava. Não sei. Acho que é uma. Acho que é uma novidade. Que vai dar muito de falar. Teve-me por aí. Eu posso por aqui então. O post. Se quiserem. Posso por aqui. Algumas informações em print. Podem ver aí. Parem o vídeo. E é basicamente isto. Era só um assunto que eu curti. A abordar aqui. Neste Let's Play. Agora vamos focar-nos no evento em si. Pessoal. Agora lá. Eu vou tentar encontrar. Umas metintes. E sempre que encontrar ali. Se este vídeo. Chegámos aos 30 minutos. Perfeito. Sempre foi assim. O meu estilo de vídeo. Bastante longo. E digam honestamente. Se vocês concordam. Que é realmente. Melhor fazer com 20-30. Ou vocês preferem com 8. 9-10 minutos. Ou assim. Já agora. Pessoal. Eu acho que o CH3. Já andei a investigar bastante. Eu fiz tipo. 2 metings no início. Como eu disse. Vou então fazer uma ronda. No CH2. E CH1. Tentar fazer tipo. Uma média de 4. 5 metings. Cheios. E bora lá ver o resultado pessoal. Até já. Só aqui passar um bocado. Da minha ideia. Ok. Já sou nível 15. Já posso equipar. Agora sim. Eu não vou mover. Tenho boa vida. Rapidês de ataque. Etc. Já tropei aqui. 500 capas. 1.1. E. 2.3. Mais ou menos. Vários lags. Claramente. Eu vou conseguir um com 12 dint. Brinquinhos pessoal. Se calhar. 20 de rapidez de movimentos. 20 de drops. A dobrar também. É bastante eficaz. E é caro. Basicamente. Vocês podem pôr na buffer. Que a correr mais rápido. Sei lá. Num drop. Ou o que seja. Ok. Montinho. Primeira meta. Isto aqui. Também dá o pá bastante rápido. Porque eu tinha aqui. 50%. Então é perfeitamente normal. Ora. Isto é uma meta de envolvimento pessoal. Podem dropar pedaços. Podem dropar algumas coisas extras por aqui. Neste aqui não faço a mínima ideia. Já vamos ver. Se calhar nada. Pá. São mobs fracos. É preciso tirarem dano. Aqui vocês podem dropar pelos lobomais. Eles dropam uma porrada de potes. E está aqui uma confusão imensa. É verdade. Muitos ovinhos. Muitos lags. Acreditem. É um bom farm. Estes ovos aqui podem dropar medalha. São os mais lixados. Portanto é preciso ter bastante cuidado com eles. Comentários. Vamos lá. Aqui vou apanhar aqui. Tudo tim tim tim. Aqui na boa só em pelos lobomais. Fiz cerca de. 500k. Mas se calhar não. Vamos lá. Acho que não dropei o ovomástico. Este lag também não. Só analisar aqui os ouvidos. Pronto. Estacar aqui. Estas coisas pessoal. E não vou apanhar. Porque eu preciso mesmo outros espaços. Então não vale muito a pena. Isto também para quem está a começar O meu young tipo não é algo que ainda esteja pobre Claro que faz sempre falta Eu sou aquela pessoa que vende tudo Mas neste momento as metings da Páscoa são mais importantes E acreditem, o inventário vai encher Já encontramos aqui uma no CH2 Eu acredito que esteja aqui alguém a fazer também metings Ok, mais uma, perfeito Nível 10, podem ver que vai ser canja Vai ser mesmo fácil A nível 18 eu consigo ter a tigre mais dano Mais velocidade, mais vida, mais defesa E ainda coloco a hora em 1 Ok, é efetivamente É mesmo muito bom assim Estas aqui são Bastante fáceis, ok Ovo mágico, perfeito Iago Pet Book Vou colocar aqui atrás Ovo mágico Isto aqui, já sabem apanhar Ok Ah, Taduni, mas achas que compensa estar a fazer metings normais? Claro que compensa Olha, o quê? Pessoal, já expliquei os porquês todos O facto de vocês estarem a começar os livros Já estão a ver aqui São 2k a k Vocês com 1 dia E se eu achar uma hora Ok, mais 500k Se eu achar uma hora Aliás, isto aqui sai a 600 Se eu achar uma hora, pessoal A hora está a basicamente sair a 7 às vezes Eu compro sempre a 6, 5,5 Mas está a sair a 7 às vezes Vocês podem ter uma opção de farm Muito, mas muito forte Sei que isso tem isso 2k de vida Era um 40k para cada Então Podem estar a perceber que isto é mesmo poderoso Pessoal, as metings voam, ok? As metings voam Ai tal, estás com yes também, pessoal Sejamos coerentes Mas esta espada é milagrosa, ok? É milagrosa Claro que tenho aqui 25 de monstros A mais que vocês Aliás, mais um bocado Mas... Não se preocupem Acreditem que há sempre solução Há sempre... Há sempre um baguio para vocês conseguirem correr atrás Não vale a pena ficar a lamentar-se Mais vale procurarem ajuda Procurarem fazer acontecer Pedir, ok? Poucas fechadas não são alimentadas Pessoal, nós estamos aqui Vamos ajudar A vocês terem uma jornada de metings fantástica Então let's go Pessoal, 2 metings Aliás, 3, salvo erro Assim, do nada Vejam só 4ª metings Eu quero perceber se isto São todas as metings do CH2 É que eu tive Tipo, à volta do mapa E não encontrei nada E agora de repente encontrei 4 Então a probabilidade de elas estarem juntas Existe e é estúpido Porque estamos aqui às vezes à toa E não encontramos Talhá mudas de CH E naquele canto estavam lá duas Estás a ver? Por isso é bom estar sempre a olhar para todos os cantos Bora lá Vou agora aturar para o CH1 Eu acho que é sempre 4 metings por CH Por isso eu não vou estar aqui a perder muito tempo Se eu agora encontrar 4 Temos a prova feita Pá, honestamente Já estou a nível 17 quase Isto é muito bom, hein? Os líquidos São a coisa mais complicada Por isso é que Ok, se eu morro O que é que eu vos estou a recomendar Ai, não tenho potes Oh my god Se vocês tiverem vida E isto aqui vocês arranjam barato A vida bem distribuída Vocês conseguem também alavancar Uma meta destas Ok? Podem pôr todas as questões E se não tiver isto e aquilo Eu vou vos arranjar uma solução, ok? Mas pronto Vamos lá ver se isto troca o ovo mágico Se dropar Pá, estou mesmo muito satisfeito O mais complicado É quando fica com Nossa senhora É muito like Mas pessoal É muito E aí Onde é que está o ovo mágico? Máquinas Eu vou criar uma guilde aqui Não mexer ao lado Não sei se usei dentro de tempo Bora lá pessoal Vamos criar aqui uma guildesita Já agora Nem sei se abriria A tombola aqui Eu acho que sim Eu acho que sim Ok, abri sim senhor Mas como vocês merecem Vou tentar Abrir mais uma coisinha aqui Ok, sim Aqui uma Enfim Ok, vamos então entregar a maldição Faltam Não faltam Que falhou Por aqui Pessoal, como podem ver Este menino Num curto espaço de tempo Com a minha ainda atividade M6, M6 É forte, ok? É forte O que é que eu vou fazer? Vou ler uma ermita E acertar uma aura pessoal Para vocês verem Aliás, vou acertar uma aura E uma raiva Para vocês verem Quanto é que faltam Em cada chaco Epá, isto já está a andar demasiado rápido Estou a ficar farto Da velocidade deste char Pessoal, antes de continuar Vou só criar a guilde Ok Umbas Paco Não perguntem porquê É um nome fixo para mim E dar permissões Ao Zayden Para convidar Pessoal, eu queria Zayden Com H É verdade Fica bastante satisfeito Porque parece bastante igual E vocês sabem Que eu adorava esse nick E muita gente adorou esse nick E Zayden é fantástico Com H Ok Pessoal Isto era Comecei a ver nomes Mais para o de géneros E deu Zao Zang Zing Zing Cenas assim E pensei Zayden Até que O N ficava um bocado estranho E aqui está o Zayden Digam-me se curtiram do nick Tinha outro nick chamado Brain Seek Ou Brain Seek Mas achei que era mais eficaz do mental Não perguntem porquê que eu tinha esta paranoia De cada nick é para um Shark Mas Lá está É de 10 anos de jogo Vejo aquele mental top E há vários nicks que se calhar me lembram disto Não sei Mas Pá honestamente era um nick incrível E Do I-Grain Até que em setembro Também Estive a pensar em Hivesword Eram os 3 bonitos Mas eu preferi o Zayden No caso um dia Sei lá E Joe Eu posso falar obviamente Mas Pessoal Digam-me dos 3 E vou por aí nos comentários Qual é que vocês gostaram Mano Ok Bem Agora é simplesmente Pá eu acho que vou fazer outro chave Só Porque este aqui não tem a caixa Ou seja Não tenho poções de rapidez Vou estar a visitar Puxar a cada A cada Sei lá A cada dia Até gastar as poções de Lá está Dá 60 de movimento É muito forte E também tem E pronto Vou convidar aqui o Nino E já pode doar Bora lá pessoal Vou o CH1 Quero encontrar uma Matic Já volto a ligar Até já Já me esqueci de ler A raiva e a hora Mas só para vocês terem noção Também quero abordar aqui uma coisa Já me saíram Pá aí nos 10 anos A rodar Mas estou uma pessoa ansiosa Portanto eu já o José Ok Não importa Está gravado Vou contabilizar No fim do vídeo Aliás No fim do evento Está retribuído pessoal Tenho mais ou menos 2 no Kangas Uns 5 no Sura Nem sei Mas só para vocês terem ideia Do que sai Ok Isto aqui é muito positivo Não falhar auras é forte Não falhar itens Até mais 4 é forte É disto na Argem Rodagem Quinto é extremo Fortíssimo Pérolas Brancas São muito caras E nomeadamente É o que me sai mais E é toda a gente Cada uma é 15kk Para tuas do evento Façam a conta E só ainda estou há 7 dias no evento 10 anos 4kk para cada um Almas Pessoal E ainda sai mais coisas Ok Pede books E sai também A transferência do bónus Que vale 60kk no fim do evento E não dá para ler aura Portanto vai valer uma raiva Falta uma raiva para M7 E vamos então clicar também Tchau 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 Tchau